Música E eu queria agradecer especialmente ao bairro de Pau da Lima que me recebeu aqui com muito carinho, com muita vibração fazendo dessa minha última noite no Carnaval 2018 uma noite muito especial E espero que em 2019 a gente se encontre de novo fazendo muita festa que seja o Carnaval lindo Música Música Fiquei louco de amor, venha a morar Música